Bem gente, eu estava olhando o YouTube a respeito de fazer canaletas em muros E eu vi muita coisa que precisa ser inovada ou ter uma criatividade melhor através dos pedreiros Então você viu que eu tirei esse isopu aqui Uma canaleta perfeita, sem muito trabalho e já fica praticamente pronta Então eu quero passar para vocês passo a passo como eu fiz essa canaleta sem ter muito trabalho Veja bem Primeiro, eu fiz aqui um fundo com a massa comum na base 3x1 É uma ideia minha até então Porque muitos fazem essas canaletas cortando com a régua, a reboca Depois corta com a régua, daquele trabalho que eu acho um tanto difícil de ficar um trabalho perfeito Então como que eu faço essas canaletas? Primeiro eu faço um fundo com a massa 3x1, deixo bastante rústico E eu uso depois para fazer essas canaletas o isopor Esse isopor Tem 4,5 cm por 1 Você compra esse isopor nas lojas mais famosas por aí Tem esse isopor E se na tua cidade aí não tiver esse isopor Mas tem uma livraria que tem os isopor Comum, fino, o que você pode fazer? Pode colar um no outro E você vai arrumar a espessura que você quiser Eu estou usando aqui o isopor De 12mm por 4,5 Que depois a canaleta fica com 1,5 Tendo que eu vou gastar 3 cm De fundo aqui Como é que eu coloco esse isopor? Eu coloco uma régua massa Mas aqui eu já tenho ele pronto Se você não tiver ele pronto na sua cidade Você vai pegar Uma régua Comprar o isopor quadrado E você vai usar Uma régua Colocando em cima daquele isopor quadrado Que eu não tenho ele aqui no momento E depois você vai cortar Com o estilete Que vai ficar certinho E você vai arrumar esse perfil aqui De isopor E como que eu coloco esse isopor? Vou te ensinar aqui no passo a passo Aqui Eu tenho O isopor Com um sarrafo Porque o isopor se você for colocando com a régua massa Direto Ele é muito frágil E ele pode quebrar Então eu uso aqui a régua massa AC3 Aqui no passo a passo Pra você ver Eu passo aqui Carra da massa Uma camada mais ou menos de 3 milímetros E vou passando no perfil todo Depois que Já estiver pronto aqui Eu vou pegar com bastante cuidado Esse perfil de isopor E vou Preguei na parede Volto a repetir Com muito cuidado Com a mão leve Porque o isopor Ele é frágil Então você viu que aqui Eu passei a camada Do isopor Eu espero que eu coloque aqui Sem causar Danos E vou Colocar aqui Aqui você pode ver Que tem uma marca aqui Onde primeiro eu fiz toda a marcação Na parede Do desenho que eu queria Eu fiz aqui 6 blocos Que depois desses blocos Eu vou pintar em 3 cores Cores diferenciadas Fazer um jogo de cores aqui Então eu venho com esse isopor Aqui Miro aqui onde está o risco E vou pregar Veja bem Que está pregado aqui Eu preguei ele aqui Já está colado na parede Com a argamata AC3 E depois eu troco de ferramenta Pego aqui A minha régua aqui Você deve ter também Uma carga de alumínio É claro que tem Por isso que é um bom profissional Você tem que ter sua ferramenta E vou fazer isso aqui Vou ajustar na parede E depois vou alinhar Esse isopor Ele vai ficar bem alinhado aqui A marcação que eu fiz na parede Ajusto bem Dou uma arrematada aqui E pronto Está aqui O meu perfil de isopor colocado E o outro arremate Que pode ser na ponta Eu vou pegar aqui O estilete E vou Cortar levemente Tentar fazer Esse desenho aqui Fazer um pouquinho de trabalho Com o garoto aqui Mas nada que impede Esse bicho ficar bom Isso aqui Cortei Com o estilete Ajustei aqui O canto que eu quero Vou medir aqui O tamanho Vou novamente com o estilete Cortando aqui Você passa bem devagar Porque o isopor é muito frágil Servir um pouquinho No tamanho que eu preciso Aqui Está vendo Muito fácil Você faz um serviço perfeito Sem ter grandes dificuldades E depois eu volto aqui Passo novamente A argamassa nele Como esse aqui é um pedaço pequeno Não exige muito trabalho Então eu passo a argamassa E colo Ele aqui na parede Novamente Fazendo assim O desenho que eu quero Até então Porque eu pretendo Nesses dois Nesses dois blocos Que faltam aqui Eu pretendo fazer Mais dois desenhos Aí no meio E depois eu vou concluir Com a pintura E eu faço outro vídeo Mostrando para vocês Como Que vai ficar Depois de pronto Você viu que aqui Eu concluí aqui Um isopor aqui Vou alinhar agora Deixa eu pegar Aqui o estilete Eu vou alinhar Vou dar um corte Assim aqui Está vendo Para fazer o ajuste O ajuste aqui Pronto Ficou certinho aqui agora E depois Desse serviço Pronto aqui Gente Eu volto a fazer Aqui a massa De reboque 3 por 1 É Eu vou encher aqui Às vezes a gente usa Chapiscar Mas por que Eu não chapisquei aqui Você vê que eu fiz aqui Um fundo Firme Massa 3 por 1 E está bastante fosco Então eu vou usar Uma areia fina E cimento E alguma mistura Que você quiser colocar Eu recomendo Cal hidratado Para fazer essa massa Eu fiz ela dando acabamento Com a desempenadeira lisa E depois de 3 dias Você vai achar Esse resultado aqui Olha Que facilidade Você tem que fazer uma canaleta Em muro Decoração No seu quarto E eu fazendo No muro Mas como o meu terreno Aqui eu não estou Murando ele agora Eu estou fazendo Aqui um apartamento E eu quero fazer Uma decoração Nesse apartamento Numa parede E eu estou fazendo Isso aqui Eu espero que eu tenha Ajudado você A ser mais criativo E fazer essas canaletas Com bastante tensão Sem causar muito trabalho Está vendo como é que é fácil As canaletas aqui E que facilidade Que eu fizer aqui Vou continuar tirando aqui Olha aqui para você ver Que facilidade Ao invés de você Quebrando a cabeça Rebocando Como Rebocando Eu vi o pessoal Fazer no YouTube Meu Deus É um quebra-cabeça Muito maluco E aqui Você vê a perfeição Que fica Minhas canaletas aqui Ok